Fala pessoal, beleza? Galera, isso aqui que eu vou fazer e mostrar acontece demais Alguma pessoa mexeu aí no seu smartphone e aumentou o tamanho da fonte do seu dispositivo, né? Quando você vai ver aqui, em qualquer local que você entra, tá aí com essa fonte enorme, né? Ou até mesmo os ícones, né pessoal? A pessoa mexeu aí que você deu o seu smartphone e aumentou aí Fiz algumas configurações que aumentam também o tamanho da fonte do seu aparelho Isso aconteceu também demais aí no computador Só que hoje eu quero mostrar pra vocês como consertar isso aqui aí no seu smartphone Então vamos lá! Bom galera, é bem simples, basta você vir aqui em configurar, né? Configuração do seu smartphone, dá um clique E agora nessa tela você vem aqui na opção tela, ok? Tá aqui embaixo, ó, tela, você dá um clique E bom pessoal, chegando nessa parte, você vai vir aqui em avançado Vai descer aqui, ó E vai procurar pela opção tamanho da fonte Tá vendo aqui, ó, tamanho da fonte Basta você dar um clique E ela está ali, né? Enorme, certo? E o normal aqui é o padrão Então você vai diminuir Tá grande Agora padrão Pronto Problema resolvido Ele voltou aí o tamanho padrão É do seu dispositivo, certo? Como vocês podem ver Tá aí tudo bem pequeno, ó Certo galera? Bem simples O processo Isso aqui, pessoal Às vezes, né? A pessoa também altera os ícones, né? O tamanho Aí você vem aqui, tela, avançada E tem aqui a opção, ó Tanto o tamanho da fonte Como o tamanho da exibição, né? Aí você vem E regula aqui, ó Coloca o padrão, né? Os ícones Caso eles estejam bem grandes Beleza? É basicamente isso, galera O vídeo de hoje Se você gostou, você está aqui embaixo Se você é novo, se inscreve E ativa o sininho Para receber as próximas novidades Aqui do canal Vou ficando por aqui Tchau, tchau